O retiro da alimentação crudívora para mim foi uma experiência maravilhosa. Só posso resumir em gratidão, alegria, muita satisfação de você sentir que está colocando no seu corpo tudo de mais saudável, não senti fome, não senti falta de outros alimentos, não me senti fraca, fiquei muito bem, muito feliz. Recomendo a todos que façam, que procurem mais informações. Resumindo em uma palavra, alegria. O retiro da culinária gourmet do Eduardo Coraça foi maravilhoso. Realmente eu tive uma mudança de perspectiva na questão da alimentação, do estilo de vida. Então assim, eu estou encantadíssima. Eu recomendo para todo mundo. Realmente assim, você abre sua mente para uma nova perspectiva de vida, como eu falei. Recomendo, vamos fazer gente. Maravilhoso. Eu retiro do Eduardo Coraça, de frusborismo, cinco dias. Foi muito bom. Além de proporcionar uma alimentação natural para a gente, a gente pôde conviver com diferentes pessoas e saber um pouquinho da história de cada uma dessas pessoas. O que fez elas chegarem aqui, fora o bem-estar que é proporcionado e a leveza na hora de se alimentar. E ter o contato com um pouco de onde que vem o alimento, de forma direta. Isso muda um pouco a nossa visão da alimentação contemporânea. Para mim foi maravilhoso. Quero ver se volto mais, né? E eu já estava um pouco adaptado. Então eu não tive dificuldade nenhuma. Não senti nenhuma dor de cabeça. Eu não senti nada que às vezes seria relatado pelos outros. Recomendo para todas as pessoas que quiserem vir conhecer o sistema de alimentação, melhorar o seu estilo de vida. Recomendo para todos. O retiro do Eduardo aqui foi muito bom. Aprendi bastante coisa e realmente comprovei que é possível viver de frutas e vegetais. E vou ensinar e compartilhar todo o aprendizado que eu tive aqui com todos os familiares, amigos. E recomendo a todos. Realmente é possível viver assim. Foi muito bom participar aqui do retiro da Acrolinária Gourmet. Foi cinco dias ótimos. A gente... Comida boa. Companhia ótima. Podemos aproveitar a praia ainda por cima, né? Então assim, tudo de bom. Eu gostei muito de participar aqui desses cinco dias do retiro. Eu achei que eu ia ficar com fome. Que eu ia sentir falta das comidas, né? Que a gente sabe que não são tão saudáveis. Mas não. Muito pelo contrário. Me senti muito bem. Me senti leve. E quero levar isso para a minha vida em diante. Sei que não vou conseguir fazer de uma hora para a outra. Mas aos poucos quero sempre buscar um caminho mais saudável para a minha vida. Participar do retiro foi bem interessante. Eu gostei muito. Além de ter várias ideias sobre novas receitas. Maneiras de incluir outros alimentos na minha dieta. Foi também um momento para estar convivendo com outras pessoas que têm essa mesma busca. E eu acredito que seja um caminho muito válido para todo mundo que quer levar uma vida mais saudável. Maneiras de incluir outros alimentos na minha dieta. Maneiras de incluir outros alimentos na minha dieta.